Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Você que está chegando agora para o nosso canal e é a sua primeira vez aqui, caiu de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Bahia, trago sempre informações importantes do sistema alternativo no intuito de manter vocês informados e atualizados com dicas, tutoriais, comunicados, informativos. A gente sempre traz informações importantes aqui para o nosso canal. E por falar em informação importante, já peço a você que está chegando, já se inscreva aí se não é inscrito, ative o sininho e compartilhe essa matéria com mais pessoas para realmente tirar essa dúvida que muitos estão aí. A dúvida é a seguinte, muitos comentários chegando no nosso canal, pessoal dizendo Marcos Bahia, cadê a estreia desse canal? Já fiz várias buscas, já fiz de tudo e ainda não entrou aqui na minha TV. O que está acontecendo? Pessoal, vocês interpretaram errado, vocês entenderam errado, essa é a verdade. Esse canal vai estrear agora dia 28 de julho. Que canal é que eu estou falando? Estou falando do canal Sabor e Arte. Tá aqui, a gente já até falou aqui no nosso canal, divulgamos essa estreia, esse canal que vai estrear dia 28 de julho. Só que muitas pessoas interpretaram a data errada e estão aí perguntando que dia é que vai estrear esse canal, esse canal novo. Na verdade é dia 28 de julho. Vou mostrar para você, trata-se do canal Sabor e Arte. O que sabemos até agora sobre o novo canal da TV por assinatura. Saiba quais operadoras já confirmaram, estreia e tal, tal, tal. Essa é a matéria completa, a gente já deu essa matéria aqui, mas eu só queria pontuar essa questão que muitos ficaram na dúvida. Tá aqui ó, como já havíamos adiantado, a TV por assinatura vai ganhar um novo canal a partir do dia 28 de julho. Tá aqui ó, deixa eu marcar aqui para vocês entenderem ó. 28 de julho, não é 28 de junho, tá? É dia 28 de julho, agora, tá pessoal? É agora, possa ser que tenha aí mudanças na estreia desse canal. Só que tá aqui, na matéria, onde a gente tá tirando aqui, minhaoperadora.com.br, dizendo que ele, esse canal entrará agora dia 28 de julho. Trata-se do canal Sabor e Arte, que terá conteúdo 24 horas sobre gastronomia e será de propriedade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Essa matéria, ela é um pouco extensa, né? Ela é longa, essa matéria aqui ó. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse link para vocês darem uma lida aí, vocês podem ler aqui ó, tudo que vai acontecer, o que o canal vai proporcionar, o que o canal vai apresentar, quem são os apresentadores. Tem tudo aqui nessa matéria bem completa e recheada para vocês entenderem sobre a estreia deste canal. O que eu queria mesmo, na verdade, era só esclarecer que ficou a dúvida das pessoas que a data, na verdade, soou para muitos como dia 28 de junho. Na verdade, é dia 28 de julho, tá bom? Então, não precisa vocês fazerem busca aí, porque não entrou nada na programação. E quando entrar qualquer canal novo, vocês podem ter a certeza que o nosso canal vai estar trazendo para vocês essa informação de novos canais sendo adicionados. É só você ficar ligado no canal aqui, adiciona aí, ative o sininho, se inscreva, deixa o restante por nossa conta, que eu mantenho vocês sempre informados com tudo que vai acontecendo. Mas até então, até o presente momento, não teve nenhuma iniciativa de canal novo chegando aí na operadora. Valeu? Forte abraço, espero ter esclarecido para aqueles que estavam na dúvida. É dia 28 de julho agora nesse mês. Forte abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau!